Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Beluço, Caio Nobre, meus amigos, vamos para mais um vídeo de The God of War Ragnarok Nesse canal delicioso, sim rapaz, Cory Balog, o diretor criativo da parada, está pedavida por conta dos vazamentos que tem acontecendo aí E ele falou sobre isso no seu Twitter recentemente, rapaz, dando aí algumas declarações acerca principalmente da distribuição em mídia física do jogo Que está atrapalhando pra caramba aí em termos de spoilers e tudo mais que estão acontecendo no YouTube afora Que estão estragando aí, que vão estragar a experiência de muita gente, principalmente aqueles que não curtem spoilers Então nós vamos comentar sobre isso aqui, mostrar o que o Cory Balog falou e falar um pouquinho também dessas questões dos vazamentos que estão acontecendo Se você está curioso aí, rapaz, já dê seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para não ter notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos E acessem o nosso site pessoal, que é o melô.net, está aqui embaixo no primeiro comentário fixado Onde nós temos lá notícias de games, análise de jogos principalmente, críticas de filmes, entre outros conteúdos pra vocês Confiram aí embaixo e deixem o feedback também do que vocês acharam e tudo mais, beleza pessoal? Então, vamos lá meus amigos, deixa eu trocar minha tela pra gente poder primeiramente começar a conferir aqui A notícia que o pessoal do comicbook.com postou acerca aí destes vazamentos E falando também, trazendo os tweets do nosso querido Cory também acerca disso, vamos lá God of War Ragnarok aparentemente foi atingido com mais uma instância de spoilers Devido às primeiras cópias de jogo sendo distribuídas por varejistas O produtor do jogo, diretor no caso né, Cory Barlog, não está muito feliz com o desenvolvimento Desenvolvimento das coisas né, dos fatos O desenvolvedor de jogos conhecido por dirigir God of War de 2018 Falou sobre a situação esta semana, chamando o último acontecimento de tão decepcionante Ao lado de um pedido de desculpas dirigido àqueles que agora tem a difícil tarefa De evitar mais spoilers de God of War Ragnarok Os últimos tweets de Barlog sobre a situação do spoiler Começaram com o produtor dizendo que agora entendia o benefício de ter um instalador Em um disco físico em vez do jogo completo Embora Call of Duty Modern Warfare 2 não tenha sido nomeado especificamente Os comentários de Barlog parecem ser feitos né, em referência ao fato de que a versão física de Modern Warfare 2 Consistia apenas de um disco de download ao invés do jogo completo Se fosse esse o caso de God of War Ragnarok A questão das cópias vendidas mais cedo provavelmente teria sido evitada O segundo tweet de Barlog explicou melhor a situação Dizendo que havia um varejista por aí que vendeu o jogo duas semanas antes do seu lançamento Aqui a gente tem os referidos tweets que eu vou mostrar pra vocês na íntegra daqui a pouquinho né E aí continuando pessoal pra gente poder finalizar essa matéria Uma rápida olhada em algumas comunidades onde esses tipos de situações seriam discutidas As quais não estaremos vinculando dada a natureza de spoilers da discussão Que eles não vão colocar aqui no site no caso né, pra poder evitar spoilers Mostra evidências de alguém recebendo uma cópia antecipada do jogo de um grande varejista Essa é naturalmente uma situação em que alguém poderia facilmente compartilhar spoilers Com base no tempo gasto com o jogo E de acordo com essas mesmas conversas sobre o tópico É exatamente o que aconteceu agora Barlog que comentou sobre esses vazamentos no passado com respostas semelhantes Encerrou seu tópico dizendo Desculpe a todos que precisam evitar os spoilers se quiserem jogar o jogo novo No caso fresco né, com uma página em branco pra poder ter todas as surpresas aí do game E que não era assim que a Santa Mônica Studios A Sony Santa Mônica no caso que ele colocou aqui né Queria que as coisas fossem antes do lançamento E aí meus amigos A gente vai aqui agora, deixa eu até trocar minha tela pra poder ficar mais fácil pra vocês verem aqui Nos referidos tweets do nosso querido Corey Barlog sobre o assunto né E aí o primeiro deles aqui foi o que eles comentaram sobre o instalador nas mídias físicas Você sabe, agora eu posso realmente entender o benefício de ter apenas um instalador no disco físico Isso daqui cara, realmente é uma coisa interessante Uma prática que as empresas poderiam adotar agora nas mídias físicas E principalmente se elas forem enviadas antes do lançamento Igual aconteceu aqui né Na verdade não poderiam ter sido disponibilizadas O varejista ali né Ele meio que burlou um pouco essas regras aí Porque ele deveria ter vendido essa parada Deveria ter entregue na verdade Só no lançamento Não tão antes assim Pra pessoas que não estão sob embargo vamos dizer né E aí a questão do instalador que ele menciona É interessante Porque quando a pessoa inserisse o disco no console lá Ele chamaria um download né Com base na internet da pessoa conectada e tudo mais Seria baixado o jogo Feito um pré-download Como a gente faz com as mídias digitais E aí ele seria disponibilizado Destrancado né Pra pessoa realmente jogar Só quando o jogo fosse lançado Porque no caso da mídia física aqui Como eles distribuíram Já tem o jogo completo cara Você não precisa esperar o dia 9 Pra você Que é o lançamento do God of Ragnarok Pra você jogar Você só insere ali Ele instala o jogo Na versão que ele tá né E aí já era Você manda ver Saca Aí você espera ali o lançamento Pra receber as atualizações e tudo mais Que eles devem trazer Eu acho Acredito eu né No dia 1 e tudo mais E aí O próximo tweet Que nós temos que comentar aqui Pessoal É o seguinte Um varejista vendendo o jogo Quase duas semanas antes do lançamento Tão decepcionante É o caso aí né Que eles comentaram lá no comicbook.com também Desse varejista que distribuiu o jogo aí Pra alguém Muito antes do lançamento No caso né Duas semanas e tal Como eles mencionaram lá E agora tá surgindo spoilers A rodo Pela internet afora Que a gente vai comentar um pouco a respeito Daqui a pouquinho E aí por fim É o pedido de desculpas Do Corey Pra galera que tá tomando spoilers aí E não queria Desculpe a todos que você A todos vocês né Que precisam evitar os spoilers Se quiserem jogar o jogo fresco Pra poder ter todas as surpresas As emoções e tudo Completamente errado Você ter que fazer isso Ficar se esquivando de spoilers Por conta de sacanagem dos outros né Não era assim que qualquer um de nós Da Santa Mônica Studios Queria que as coisas acontecessem E aí é isso cara Esse tweet foi publicado ontem No caso né Esse vídeo tá saindo hoje No dia 30 E o que a gente tem Pra poder comentar Cerca dos spoilers Tá pessoal Tipo Realmente Já tá rolando spoiler Pra caramba aí Pelo YouTube afora né Eu ainda não cheguei a ver nada Relacionado aí No Twitter Essas coisas Mas deve ter também E o que a gente fala O que a gente tem comentado aqui Né mano Pro pessoal É pra tentar evitar Divulgar Bloquear palavras-chave Relacionadas a God of War Ragnarok Essas coisas E também atentar a galera Pra esse tipo de coisa também Que as pessoas estão publicando Esses tipos de conteúdo Criando canais do YouTube ali Só pra isso e tal Pra quem vê mano Evitar divulgar Mesmo quem gosta de spoilers aí Que acaba hypando mais Pra poder jogar a parada Ou assistir tal filme Série e tudo aí Vendo os spoilers É Não divulguem Justamente pra não estragar A experiência de quem não gosta De ter esse tipo de surpresa assim No YouTube cara É legal você ter esse tipo de surpresa Do jogo Todas as emoções Que ele traz e tudo Quando você tá jogando ali Pela primeira vez Imerso ali naquela parada Sabe Sentindo o gameplay Vendo a história se desenrolando Aos poucos e tudo E não trechos Que a pessoa vai colocando No YouTube ali pra gente Porque Tá acontecendo Tem muitos canais aí Cara De fora Alguns aqui do Brasil também Que tão postando Não só no título Mas também nas thumbnails Lá Lascando coisa do jogo Além do que foi mostrado No trailer tá E o foda cara O pior disso tudo É que Deve acontecer Mais nos próximos dias Com trechos mais avançados Do jogo Eu acredito Porque poxa Se a pessoa tá com a mídia física Na mão Ela tá jogando ali E tendo a experiência toda Da parada Ela vai continuar pegando Filmando o negócio lá E jogando esses trechos Na internet E vai ter pessoas Que vão pegar esses trechos E continuar compartilhando Em mais canais E quem gosta do God of War Tá pesquisando sobre o jogo E tudo aí Assiste vídeos Acerca disso Vai acabar aparecendo Uma hora ou outra Sabe Nas recomendações Então assim meus amigos A mensagem que eu quero passar Pra vocês aqui também Assim como outros produtores De conteúdo já fizeram Vídeos a respeito E tal É Evitem divulgar Qualquer tipo de spoilers Sabe Nas redes sociais Aí Em canais do Youtube Também Sabe Postar vídeos Acerca disso Ou fazer vídeos Comentando os tipos De spoilers Que foram Postados aí Por essa galera Que já tá com a mídia física Em mãos Justamente Justamente Para poder Preservar O jogo No dia 9 E poder Curtir Toda a experiência Todas as emoções Que God of War Tem Para poder trazer Para as pessoas Então é isso meus amigos Espero que vocês tenham curtido Esse videozinho É muito triste Esse tipo de situação Realmente é lamentável E eu gostaria de saber Os comentários aí De vocês A opinião de vocês Na verdade Na seção de comentários Aqui do vídeo Deixem aqui O que vocês pensam Sobre tudo isso E por favor Pessoal Evitem Colocar spoilers Aqui nos comentários Também Que a gente vai De olho E a gente vai Banir qualquer um Que postar spoilers Do game Aqui no canal Beleza meus amigos Então mais uma vez Se você curtiu esse vídeo Deixe seu likezão aí Se inscreve no canal E ativa o sininho Para não perder A notificação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijo Para todo mundo aí E até mais E fuemos Meus amigos